2021, pediram o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussurro Mais um dia com um, vou de naveira mó breca E na cara juju, vou de novo rolex E uma gama na sul, tão me ligando Pra nós tumultuar Só menino bom, que fecha comigo e tá de coração Tem varas no meu pé, mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iô, vou mudar o giro Vou mancarregar pra se fuder É que esse ano é ser perreco Vida nova, novos planos pra viver Pra iô, vou mudar o giro Vou mandar recalque se fuder É que esse ano é ser perreco Vida nova, novos planos pra viver DJ MT DJ GM que passou 2021 Pediram hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussurro Mais um dia com um, vou de naveira mó breca E na cara juju, vou de novo rolex E uma gama na sul, tão me ligando Pra nós tumultuar Só menino bom, que fecha comigo e tá de coração Tem varas no meu pé, mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iô, vou mudar o giro Vou mandar recalque se fuder É que esse ano é ser perreco Vida nova, novos planos pra viver Pra iô, vou mudar o giro Vou mandar recalque se fuder É que esse ano é ser perreco Vida nova, novos planos pra viver DJ MT DJ GM que passou DJ MT Diretamente, restantes, love, fac Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Falar em parceiro, maloqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de faca, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara, ao ver que eu sou capaz É que esse ano, sei que tudo vai mudar Meus mano, corto nos dedos de fechar Jogar o champanhe pro alto, deixa eles falar Enquanto pra família eu vou comemorar Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai e não padrasto, ele não falha E nunca falhará Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai e não padrasto, ele não falha E nunca falhará E nunca falhará É o DJ GEM, é o DJ MC Pega a visão, vai pega a visão Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Fala aí parceiro, maloqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de fraco, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara ao ver que eu sou capaz É que esse ano, sei que tudo vai mudar Meus mano, corto nos dedos de fechar Jogar o champanhe pro alto, deixa eles falar Enquanto pra família eu vou comemorar Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai e não padrasto, ele não falha E nunca falhará Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai e não padrasto, ele não falha E nunca falhará 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 Essa é a primeira do ano Royal Salou, na areia pisando Sem chinelo, e pra começar eu vou com o pé direito É que eu matei o Covid com o Ski Red Bull Tô me afogando, no mar de nota azul E hoje os maloca, nada no dinheiro Eu já falei e repito de novo Ontem foi nóis, hoje é nóis de novo Sabe que nóis é favela e chegou pra ficar Eles não valem real e os menor valem ouro Só maloqueiro que saiu do curso Vale o civete do morro e outro pra tramar E os que falou mal hoje tá se calando Vê meu progresso e fica me invejando Tua inveja, vou afogar, vou afogar Ouvir da boi tá tudo de bom Aumenta o som, aumenta o som É spread, test, stop Play no verão, play no verão Ouvir da boi tá tudo de bom Aumenta o som, aumenta o som É spread, test, stop Play no verão, play no verão Ouvir da boi tá tudo de bom É o GM, no 20, emplacando mais uma, mais duas, mais três, perdi as contas, não sei Essa é a primeira do ano Foi alçado na areia pisando Sentinelo e pra começar eu vou com o pé direito É que eu matei o Covid Com o Ski Red Bull Tô me afogando no mar decommun E hoje os maloca nada no dinheiro Eu já falei e repito de novo Ontem foi nóis, hoje é nóis de novo Sabe que nóis é favela e chegou pra ficar Eles não valem real e os menor valem ouro Só maloqueiro que saiu do curso Olha o civete do morro em outro patamar E os que falou mal hoje tá se calando Ter meu progresso e ficar me invejando Tua inveja, vou afogar, vou afogar Ô vida boa e tá tudo de bom Aumenta o som, aumenta o som É start, test, stop, play no verão, play no verão Ô vida boa e tá tudo de bom Aumenta o som, aumenta o som É start, test, stop, play no verão, play no verão É o GM do beat Emplacando mais uma, mais duas, mais três Perdi as contas, não sei DJ MT Vem que vem, chegou verão Mais um ano tamo aí Tô um dia viradão Nem sei mais o que é dormir Fala o horário pra mim Tô atrasado e vou ali Vou sem capacete, mas vou de colete Não é de duas rodas, é de jet ski Põe pra derreter no oceano É que eu cansei da roda E as condições desse ano Tenho certeza que vai ser melhor Tava embriagado quando os cara me ligam Olha o sol, cidade, enxeram o saque Saber onde eu tô Eu tô longe de tudo Paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag, praia e calor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag, praia e calor Oh, oh Ou é praia e calor Oh, oh Praia e calor DJ MT Bem que vem, chegou o verão Mais um ano, tamo aí Tô um dia viradão Nem sei mais o que é dormir Fala o horário pra mim Tô atrasado e vou alí Vou ser capacete, mas vou de colete Não é de duas godas, é de jet ski Põe pra derreter no oceano É que eu cansei da roda E as condições desse ano Tenho certeza que vai ser melhor Tava embriagado quando os cara me ligam Olha o sol, cidade, enxeram o saque Saber onde eu tô Eu tô longe de tudo Pirreque de caô Em 2021 Só quero Paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Escutando um flag, praia e calor Paz e amor 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 Escutando um flag, praia e calor Foi praia e calor Foi praia e calor DJ Tim Marquez Lembra dos menores Que você não dava uma bola Sempre se mateu com a fé E está de pé Desde o tempo da nossa escola Lancei uma teneiré E lancei uma merota Vem querer querendo mais Eu sei que quer e olha Vem querer querendo mais Eu sei que quer e olha Bye bye, praio Bye bye, tchau pra você Pé na areia, caipiria, tristeza Vou esquecer Pé na areia, caipiria e a tristeza Vou esquecer Bye bye, bye oh oh, bye bye tchau pra você Bye bye, bye oh oh, bye bye tchau pra você Pedarei a caipinha e a tristeza vou esquecer Pedarei a caipinha e a tristeza vou esquecer Hey, só pra lembrar, Tim Marques! DJ Tim Marques Lembra dos menores, que você não dava uma bola Sempre se mateu com a fé, está de pé Desde o tempo da nossa escola Lancei uma teneiré e lancei uma merota Vem querer querendo, mas eu sei que quer e olha Vem querer querendo, mas eu sei que quer e olha Bye bye, bye oh oh, bye bye tchau pra você Bye bye, bye oh oh, bye bye tchau pra você Pedarei a caipinha e a tristeza vou esquecer Pedarei a caipinha e a tristeza vou esquecer Bye bye, bye oh oh, bye bye tchau pra você Bye bye, bye oh, bye bye, tchau pra você Esperarei a caipirinha e a tristeza por esquecer Esperarei a caipirinha e a tristeza por esquecer É que os menores foi brincar de ficar rico E acabou ficando milionário Os menores alebem é sucedido Da boneco, da roupa daco Da linha da mansão, Deus me proporcionou Pros aliados, uma goma pra cada Tá com os melhores robôs E a melhor goma na beira da praia Pra quem não tinha nada Nem videogame, nem a bicicleta E hoje a vida mudada Mas não esqueci lá da minha favela E a Cinderela que teve comigo no sol e na chuva Essa é merecedora de estar na garupa É que os menores evoluiu Nós tá milionário Joga as notas de duque, de peixe, de galo Churrascada na lancha, cansei do asfalto E agora é só peão de traco aquático Que os menores evoluiu Nós tá milionário Nós tá milionário Joga as notas de duque, de peixe, de galo Churrascada na lancha, cansei do asfalto E agora é só peão de traco aquático De tatu 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 aquático Uhu-hu-hu-hu-hu-hu-hu É DJ MT É o menor ale Pega visão Mas pega visão É que os menor foi brincar de ficar rico, e acabou ficando milionário Os menor aleb é sucedido, tá boneco, tá o pataco, tá linda mansão Deus me proporcionou, pros aliado uma goma pra cada Tá com os melhores robôs, e a melhor goma na beira da praia Pra quem não tinha nada, nem videogame, nem a bicicleta E hoje a vida mudada, mas não esqueci lá da minha favela E a Cinderela que teve comigo no sol e na chuva Essa é merecedora de tá na garupa É que os menor evoluiu, nós tá milionário Joga as nota de duque, de peixe, de galo Churrascada na lancha, cansei do asfalto E agora é só peão de trato aquático Que os menor evoluiu, nós tá milionário Joga as nota de duque, de peixe, de galo Churrascada na lancha, cansei do asfalto E agora é só peão de trato aquático De trato aquático De trato aquático De trato aquático DJ MT O menor rola é Pega a pisão Vai pegar a pisão